Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKD e hoje eu gostaria de ensinar para vocês a instalação de um complemento do QGIS que é muito interessante que é o QICMAPS SERVICES ele serve para você colocar como fundo, imagem de satélite ou mapas cartográficos então você vem aqui em complementos, gerenciar, você vai digitar isso aqui vem em tudo, digita QICMAPSERVICES, instala e aí ele vai aparecer habilitado aqui do lado ó, fechou se você ver aqui em web, tá vendo, ele aparece aqui cada item aqui é um provedor diferente, um servidor diferente então você vai ter os mais comuns, que seriam o Antsat, o Google, o Bing, o Ezri, que é do ArcGIS e outros diferentes para você habilitar todos, você vem aqui em SETTINGS vem aqui em MORE SERVICES e coloca GET CONTRIBUTE PACK tá, ele vai fazer o download só que alguns são experimentais então nem todos vão funcionar é importante que você tenha um shapefile já adicionado no seu QGIS para facilitar então eu vou pegar aqui, por exemplo, do Google eu venho aqui no Google, vou colocar por exemplo o de satélite do Google ó, ele já mostra aí aqui ó vou mudar aqui o estilo da vou colocar uma linha vermelha vou colocar um aqui ó o limite ó, que é Sorocaba e se você vai dando zoom ele demora um pouco para carregar mas ele mostra tá vendo ó ah, eu quero colocar por exemplo uma imagem uma base cartográfica então você vem aqui ó, web vamos colocar por exemplo aqui ó, do ArcGIS do Ezri vem aqui ó, coloca por exemplo o STANDARD tá vendo ó, eu jogo aqui para cima ele aparece com uma camada, tá vendo como se fosse o WMS ó tá aí se você der um zoom aqui ó desabilita ó seria o centro de Sorocaba tá e tem outras opções também se você ver aqui em web vamos pegar uma diferente aqui por exemplo ó vamos pegar por exemplo o OpenStreetMap vamos pegar do Waze aqui ó o Word pega do Waze, jogo aqui para cima nem todos funcionam, tá mas você tem que ir testando ó jogou aqui, tá vendo então é isso é, se você quiser salvar a imagem tá se você quiser salvar a imagem desse jeito por exemplo você vem aqui ó em projeto tá vendo aqui ó salvar como imagem tá ó então eu vou tirar por exemplo aqui o limite vem aqui em projeto salvar como imagem tá aqui ó você pode salvar por eu salvaria como geotiff tá porque a resolução fica melhor então você vem aqui em downloads ó vou salvar como imagem tiff salvo vou abrir um arquivo novo então vou adicionar aqui Sorocaba tá vendo? e vou adicionar a imagem aqui ó aqui ó imagem tiff ó tem que reprojetar ela porque ela tá no se você colocar ela aqui ó propriedades então você vem aqui ó muda a base de fundo dela ou a projeção coloca o mesmo shapefile então aplicar ó ele coloca se você clicar com o botão direito você pode ver também a resolução vem metadados eu acho que a resolução não é muito boa não mas ó tá vendo ó cada pixel tem 32 metros você dá um zoom pegar a régua é isso mesmo 32 tá? mas ajuda você pode também trabalhar com outras bases e tem que ir pesquisando mas é isso tá? é ele é muito útil pra você fazer estudos e é isso mais pra frente eu posto mais vídeos um abraço e até a próxima tchau 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 tchau